Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, vamos nós! Recebi a notícia agora aqui, o meu amigo Alan Leme, comentando sobre esse sinal de nascimento, como é que é isso? Que o Alan é puxador de fibra, a especialidade dele é fibra, é torneio, é o passo a passo. Ele estava com essa dúvida, ele me ligou, me perguntando, a gente troca muita ideia, a gente bate muito papo, o cara é muito bacana e trocação de ideia tem que haver sempre. Não só entre os youtubers, como também no ser humano no dia a dia, é muito bom a gente ter dúvida e ter alguém que possa tirar a nossa dúvida. Eu pergunto muita coisa ao Alan, sobre puxada, e ele pergunta sobre criação, o criatório aqui, o canal aqui é mais sobre criação, então vamos lá. Eu fiz um raspunhozinho aqui, já coloquei lá no meu Instagram, Criatório Beira do Rio, me segue lá no Instagram, você que não me segue, tem muita coisa boa que eu ponho lá, que vale a pena. Criatório Beira do Rio, lá no Instagram, Mauro Soares. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixa aquele like bacana, e eu vou passar para vocês o cronograma. Galera, o Ibama está errado em ir atrás de quem dá nascimento com menos de 60 dias de um filhote para o outro? Bem, a regra diz que tem que ter 60 dias, quando acontece tudo dentro do padrão, quando acontece dentro do cronograma, que é, vou dar um exemplo, vou citar uma data, e você que está assistindo o vídeo, vai lá no meu Instagram, e eu coloquei a tabelinha inscrita. Então você vê o vídeo, vai no Instagram, e vai estar lá tudo bacana, peço a você, se inscreve no Instagram, vai ficar muito bacana. O meu Instagram também tem muita dica, e lá eu boto coisas inscritas, para ficar bacana, para ficar fácil de assimilar. A pessoa vai, vê, escuta aqui, e vê lá, fica mais fácil. Então foi assim, se uma fêmea pede gala no dia 1º de novembro, vamos botar que a fêmea pediu gala dia 1º de novembro de 2020, 4 dias atrás, pediu gala, ela vai colocar o ovo dela 3 a 4 dias após, é uma média, isso é uma ideia, é o cronograma, é o normal acontecer isso. Então ela vai pedir gala dia 1º de novembro, ela vai colocar o ovo dia 5 de novembro, e ela vai deitar para chocar no segundo ovo. Então se ela botou no dia 5, vamos botar que ela deite até o dia 7 de novembro. Ela deitou dia 7 de novembro, Mauro, ela galou dia 1º de novembro, e ela botou o ovo no dia 5, e ela começou o choco dia 7. A gente sabe, ou melhor, estou passando para vocês, quem não sabe, vai saber agora, são 12 dias o tempo de choco. Lembrando que eu estou falando em situações normais, seguindo o cronograma. 12 dias, pode nascer com 11? Pode. Com 10? Pode também, já nasceu comigo com 10 dias, porque eu conto a partir do segundo ovo. Então, já nasceu. Mas o cronograma diz que, se ela deitou para chocar no dia 7, vai nascer dia 19 de novembro de 2020. Lembrando, vai no Instagram, isso está impresso lá, para você ler fica mais fácil. Nasceu dia 19 de novembro, lembramos que nasceu dia 19 de novembro, nascimento no Ibama das Anilhas, 19 de novembro de 2020. Primeiro nascimento da fêmea, começou a temporada. Aí ela vai criar o filhote do dia 19 de novembro até 25 de dezembro. Vai passar dia 19 de dezembro, faz um mês, vai até 25. Eu, Mauro, separo normalmente com 35 dias. É cronograma. Há casos antes, um acaso depois. Mas, 25 de dezembro você separou. A fêmea vai pedir gala dia 29 de dezembro. Voltou a pedir gala dia 29 de dezembro. Lembramos que o nascimento desses filhotes foi 19 de novembro. E ela pediu gala dia 29 de dezembro. Vai nascer, ela vai botar o ovo dia 3 de janeiro. Vamos supor que ela gale dia 29, 30, 31, bota o ovo lá para o dia 2, 3, coisa assim. Eu escolhi colocar o dia 3 de janeiro para ela botar o ovo. Ela vai tentar para chocar dois dias depois, mais ou menos. Vai lá para o dia 5 ou 6 de janeiro. E vai chocar do dia 6, mais 12 dias. Nasce em cima ali de 18 a 20. Galera, não é mágica. O Ibama não é bobo. Esse é um cronograma. Significa que você vai dar o nascimento 45 dias e o Ibama vai te pegar. Está errado? Não. O Ibama vai até a sua residência, no seu criatório e vai verificar. Pode acontecer? Sim. Mas o cronograma diz que se ela começar um período, pedir gala dia 1 de novembro, ela botar dia 5 de novembro, ela chocar dia 7 de novembro, nascer dia 19 de novembro, a próxima anilha que você vai dar nascimento é no mínimo dia 19 de janeiro. Aí vem bater os 60 dias que o Ibama cobra ao criador. Galera, um forte abraço a todos. Essa dica está aí. Pega essa aí para não ter problema com o Ibama. Vai no meu Instagram. Me segue lá. Criatório. Beira do Rio. Aqui é criação. Tem puxada? Sim. Mas o forte é criação. E se rolar dívida, pode me chamar no zap. Se eu souber, eu passo. Se eu não souber, eu procuro aprender como poder passar para vocês. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Me segue no Instagram. Se inscreve no canal. Vai ter dica bacana. Tamo junto.